Estou sabendo que a Branca de Neve está caidinha por tu, meu irmão. É, mulherão, meu irmão. Achei maneiro, aí você só no carisma, só na ternura, só no chaneguinho, o príncipe puxando espada, todo bonitão. Maneiro, aí. E você é meu pequeno grande homem? Por trás do último morro, depois que o rio mais longínquo desemboca nos conflitos, no fundo do oceano e atrás da nuvem mais distante, onde jamais se viu um ser humano, existe um vale. Um vale mágico. Ali moram todos os personagens que habitam o mundo da fantasia. Heróis, vilões, princesas, bruxas, bichos. Tudo muito colorido e suavemente imerso no branco. Cachoeiras, jortelã, folhas, rosa por trás. Águas, negras, cães, azuis, árvores brilhadas. E faz guardão sonhos, guardiãs imortais. No vale encantado, quem sorrir, bebe o vinho da paz. No vale encantado, quem sorrir, bebe o vinho da paz. Todos os habitantes do vale levam a vida normal, comum mesmo. Só quando uma criança começa a sonhar, é que eles são convocados para interpretar suas histórias no sonho daquela criança. Chamando o Rapunzel e Príncipe, entrem no sonho do menino Antônio, na cidade de Belém do Pará. E lá vem o Príncipe pela estrada. Nesse momento, desce do seu corcel negro, desembainha seu espelho de bolso, dá um tapa no telhado, arruma suas vestes, checa o hábito e está pronto para dizer a sua famosa frase. Joga as tranças, Rapunz... Rapunzel, você já jogou as tranças. É. Você só pode jogar as tranças depois que eu mandava você jogar, entendeu? Ai, meu Deus, eu errei de novo, né? Ah, ele errou de novo, Rapunzel. Me desculpa, vamos mais uma vez? Vamos, mas vamos rápido. Antes que a criança acorde, né? Desculpa, meu Paulo. Desculpa. Você está aqui. Olha aqui. Olha aqui. É. Quem é, bonitona? Joga as tranças, Rapunzel. Rapunzel. Desculpa. Rapunzel. 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 Está triste, Rapunzel. Eu me distraí de novo. O que eu posso fazer para amenizar essa tristeza? Vai passar. Eu sei de uma coisa que pode amenizar essa tristeza. Pode pedir, louco. Por quê? Empresta a chave do Vale Encantado? Só para a gente conhecer o mundo das pessoas quando elas não estão sonhando com a gente? A chave não. Papai Noel é o único que conhece o nosso mundo fora dos sonhos. Ele vem trazer os presentes e é a única testemunha do Vale de como os seres humanos vivem. Deuses são seres distantes, santos só existem no céu. Só Papai Noel, um velhinho elegante visita as crianças sem ver. Vamos celebrar, 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 vamos celebrar. Toda semana eles tinham aula de teatro para interpretar seus personagens no sonho das crianças. Quem dava aula era a vovó. Vamos celebrar. Gente, hoje a gente vai trabalhar a emoção sem fala. Rapunzel, imagina que você está presa na turra. Mergulha nesse sentimento. Sente. Atenção, atenção, chamada para Robin Hood. Atenção, chamada urgente para Robin Hood. Seu amigo Freytuck foi preso e precisa de sua ajuda com a máxima urgência. E o Carrasco se prepara para enforcar Freytuck. Coloca a corda no pescoço do Frey que percebe que está em close. O Carrasco aperta o laço da forca e Freytuck, consciente de que seu texto só tem uma única palavra, dá tudo de si. Ao longe, Robin Hood luta contra quatro soldados e ganha de três. Freytuck percebe que a câmera continua nele. O quarto soldado derruba Robin. Quando vai matá-lo, Robin reage com destreza e monta no seu cavalo. Percebendo que ainda está em close, Freytuck capricha na cara de esperança. Robin Hood vem a cavalo com Lady Mary em direção à forca e corta a corda. Os três fogem aliviado. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Espera aí, gente. Trovão, pelo amor de Deus, não faz isso não. Garoto, volta! Bora, Freytuck! Lobo, estou preocupado com o negócio. Com o que, Frey? Eu acho que eu exagerei naquela hora do socorro. Não, estava bom. Eu vou te falar sincero como teu amigo, tá? Na hora do socorro, tu exagerou mesmo. Eu sabia que eu estava em close. Aí eu exagerei mesmo. Meu nobre Frey, o ego prejudica o lucro. Lucro? Não entendi. Não precisa entender, Freytuck, basta decorar. De todos os habitantes do vale, só um entra em várias histórias. A fada azul. Ela protege o polegar, salva a branca de neve e perdoa Pinóquio de suas mentiras. Ela cuida de todos. É o colo mais gostoso e o cafuné preferido. Ela pisa as ruas do tempo Já foi louca, princesa e Maria Faz de azul mais que cor Sentimento Lindo da água Azul Pesia Faz soar as rimas que invento É o nascer do sol Mais um dia O nascer do sol Mais um dia Às vezes eu fico pensando Se ela é o colo de todo mundo Quem é que dá colo pra ela? Essa é a bruxa malvada Ela é prima da fada azul Vivem implicando uma com a outra Boa! 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 Aí galera, também quero jogar O bruxa não me leva a mão não, mas é que vai furar a bola né? Querido, eu sei jogar O problema é o tamanho da unha Filhinho, joga aqui pra tia, joga Aí! Isso foi magia tua hein? Ah, minha Isso não é magia não bruxa O nome disso é unha Protege Protege E perna pra trás Assim Trocou a mão, trocou a perna Trocou a mão, trocou a perna Trocou a mão, trocou a perna Impulsionou Boa bruxa Boa bruxa Boa bruxa Então vai Segura Eu vou andar e você esquiva viu? Tá Tá bom? Segurou e esquivou Boa bruxa Chamada para a bruxa malvada Chamada para a bruxa malvada Valeu, valeu, valeu Entre dentro de 15 minutos no sonho de Marina Na cidade de Curitiba Quando os bichos dançam com as fadas Entre uma balada e um blues Bom, esse aí é o Espelho Ele é primo do lobo mau Mas não herdou a ferocidade familiar Daí Bom dia, Espelho Bom dia, madame Madame, não Majestade Ah, claro Majestade, desculpe, eu me enganei Eu vou te fazer uma pergunta, Espelho Quantas vossa majestade quiser A senhora tá no comando Pediu daí e saiu daqui É só uma Ok Mas saiba que com uma pergunta A gente pode saber várias coisas Depende de quê? De uma inteligência que a senhora Por exemplo, possui, né? Uma inteligência aguda Acima da média das pessoas Uma Ok Uma é uma Mas com uma pergunta A gente responde várias Existe alguém no vale mais linda do que eu? Olha, Majestade A beleza É uma coisa muito louca, né? A senhora, por exemplo, é linda Uma pele sedosa Um olhar Um olhar Penetrante, né? E é um charme, né? No quesito charme Superar a vossa majestade Espelho A senhora quer saber se existe alguém mais bonita? Essa questão? Responda A minha pergunta A pergunta? Se existe alguém no vale mais linda do que eu? Ah, difícil Hoje a pergunta é difícil Porque a vossa majestade é maravilhosa, né? Elegante As feições são muito bem feitas Espelho, responda a minha pergunta Tem alguém mais bonita? Tem Tem? Como tem? Tem Tem Entendo Mas fica tranquila A diferença é mínima Se colocar uma do lado da outra Praticamente empata Questão de milímetros Sendo que a outra lá não tem atitude, né? Não tem pegada E quem é ela? Quem é ela? Tá aí uma pergunta que eu tenho obrigação de responder, né? Mas eu não posso dizer assim Pá Quem é ela, né? Quem é ela? Espelho Você tá me enrolando Não E aí? A responsabilidade do que vai te acontecer É sua É minha Claro, só faltava dizer que é da senhora É minha e pronto O nome dela Tipo o nome? Sobrenome? Para de me embromar Ok 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 É a Brande Neve Que aliás é meio sem graça Um pouco insoça Mas você fica aí Fala, fala, fala Pronto, eu falei Espelho, eu não entendi Eu falei muito rápido, né? Desculpa É a Brande Neve Pronto, falei Você fica Fala, fala, fala Pronto, falei Espelho, diga pausadamente Pausadamente Não, pausadamente Nome dela Desculpa Eu tô um pouco perdido É a Branca de Neve Escaramoça, tocar e armadilha Um resto de féretro Lhardi feline Gota de sangue, xixi de morcego Bola de ferro, de quebra vitrine Uivo de lobo, sorriso de esquilha Papo de chato que nunca define Asa de cobra, inveja, mentira Dor de cabeça, motor de cortine Pelo de rato, espelho de feia Olho de pobre, vento limosine Pele de velho, malária, mentira Có de doença que ninguém previne Rabo de monstro, língua de sapo Sonho de moça, sozinha no cine Boca de tédio, de algum funcionário Fone quebrado, fora da cabine Escar a moça, tocar e armadilha O resto de férias, trolhar de feline Gota de sangue, xixi de morcego Bola de ferro, de quebra vitrine Uivo de lobo, sorriso de esquilha Papo de chato que nunca define Asa de cobra, inveja, mentira Dor de cabeça, motor de cortine Pelo de rato, espelho de feia Olho de pobre, vento limosine Pele de velho, malária, mentira Bode, doença que ninguém previne Rabo de monstro, língua de sapo Sonho de moça, sozinha no cine Boca de tédio, de algum funcionário Fone quebrado, fora da cabine Bobeia, bobeia comigo pra você ver Bobeia Obrigado, bruxa Entendeu? O que, bruxa? A intensidade com que se joga numa cena Você não viu, não? Não E a falta de pudor De ficar descabelada Coisa que você não tem E, ó, aqui, ó A precisão Jogar os objetos na hora certa No caldeirão, você viu só? Aham Aquela canastrice no final da cena, né? Ah, isso tem um nome, sabia? Tem Canastrice Sabe o que que é? Aqui, ó Inveja Já acabou? Não, não acabei não Sabe por quê? Tem uma pergunta pra te fazer Ah, eu já sei Se tem alguém nesse vale mais bonita que você? Não Não, vem cá Você não cansa não de fazer assim Sempre a boazinha A certinha A caretinha Canso Você tá pensando de novo em roubar a chave, né? Então pedi uma explicação pro Papai Noel O problema é que além de proibir, ele não me explica Tá cansada de saber que isso não adianta, né? Não tem conversa Se E olha bem, eu tô dizendo se For pra roubar a chave Vai ter que ser uma decisão nossa Você sabe que você vai machucar o velhinho, né? É, eu sei Pra caramba Essa dor é insuportável Se alguém entrasse no vale Repararia logo num pequeno jardim Quem cuida dele é a avó de Chapeuzinho Vermelho Nas horas de folga Quando não está na cabeça de alguma criança Entrando e saindo de barriga de lobo Ela cultiva as mais lindas flores que podem existir As mãos da vovó são doces E cada vez que nasce uma nova flor É porque alguma avó no mundo Afagou a cabeça do seu neto Dorme, dorme, menina Eu estou aqui Vá sonhar Ainda é tempo, menininha Vá, vá dormir Sonha, sonhos, cor de rosa Passeia no céu e no mar Apalha o mundo No teu sonho Menininha E não deixa Ninguém roubar Olha, não reparta Com ninguém Os teus sonhos De menina Dorme, dorme Dorme, sonha, menininha Sonha É tempo ainda Dorme, dorme, menininha Dorme, dorme, menininha Estou aqui Vá sonhar Ainda é tempo, menininha Ah, vá dormir Eu fico pensando, se a gente quando dorme sonha com eles, eles quando dormem sonham com quem? Atenção, chamada para vovó, chapeuzinho e lobo mau. Acorda, lobo. Acorda. Não botou acordadaço. Mentiu. Tá bom, mentiu. Então vambora, levanta. Levanta. Ai, tá bom, tô levantando. Tô pronta. Tô pronta! Ah, não é possível. Ah, não, Rapunzel. Ah, não é possível. Tu quer tirar o brilho do meu pelo, Rapunzel? Ah, na boa, eu vou dormir de novo. Vocês me chamam quando vocês resolveram esse problema. Ô, lobo. Desculpa. Lobo, acorda, lobo. Tira a laizada daí. Vamos embora. Bora, lobo. Anda, levanta. Sai, lobo. Bora. Dá a cartola, vovó. Vambora, que a criança vai acordar. Vambora. Ah, não é possível, brada mulher. Vem, lobo. Tô rindo, vou pegar minha roupa ainda. Todo mundo é lobo por dentro. Todo mundo é lobo por dentro. Ninguém é lobo mau. Pra sempre, tem gente que nasce louco. Responda a você. Responda a você. Você me disse que eu sou petulante, né? Acho que sou civil. Como a água que desce é cajueira e não pergunta se pode passar. Você me disse que o meu olho é duro como faca. Acho que é civil. Como é duro o tronco da mangueira onde você precisa encostar. Você me disse que eu destruo sempre a sua mais romântica ilusão e que destruo sempre com minha palavra o que me incomodou. E acho que é assim. Como férias faz barulho, bicho que se machucou, vi. Como férias faz barulho, bicho que se machucou, vi. Como férias faz barulho, bicho que se machucou, vi. Tá com medo, vovó? Não. Devia. Por quê? Eu sou o lobo mau. Mas eu não sou apenas mau. Eu sou muito mau. Vovó, eu sou um lobo péssimo. Muito péssimo. E o lobo nhaque come a vovó. Tudo bem, vovózinha? Tudo bem, minha netinha. Ai, vovó, eu vim com o maior cuidado. Dizem que tem um lobo super perigoso na floresta. Eu ouvi falar que ele é muito gente fina. Sabe o que eu também acho? Acha? É. Não, é que uma vez eu encontrei com ele na floresta, sabe? Eu achei ele um charme. Achou? Uhum. E sabia que ele é perigoso, dá um negocinho aqui, sabe? Dá um negocinho aqui. É, dá um troncinho na barriga. Dá um troncinho na barriga. Ô, vovó, eu trouxe uns docinhos. Que delícia, minha netinha. Você tá com uma voz grossa? É que eu tô rouca. Sabe, minha netinha, eu tenho um segredinho pra te contar. É? Conta. Eu sou o lobo mau. O lobo? Não, ei! É meu amigo, pô. Obrigado, GP. Aí, chapéu, arrebentando, hein? Fala aí. Eu tentei dar um certo fascínio pelo lobo, ficou legal. O quê? Presta? O que sua interpretação é sensacional? Sensacional na sua opinião, né? Na sua opinião. Sabe qual é o problema, lobo? Você tá me machucando na hora de morder. Pô, existe uma coisa chamada técnica que não faz mal a ninguém. Não existe beijo técnico, lobinho? Então, existe mordida técnica. Ah, vovó, na boa, você mandou eu fazer com veracidade, mandou eu fazer de verdade, eu botei pra quebrar, vovó, na boa. E, aliás, deixa eu te falar também. Não tem o seu talento, medido. Vamos falar da atuação dessa mocinha aqui. A mesma expressão andando na floresta, olhando a vovó, com medo do lobo... Chapéu! Existe uma coisa chamada técnica. Entendeu? Expressões, variação de expressões, menina. É que eu não quis exagerar, vovó. Tentei fazer a cena na medida, entendeu? Meu Deus, Chapéuzinho. Você tem que aprender a não exagerar, mas sem perder a emoção. Uma aula grátis, Chapéu. Aproveita, Chapéu. Aprende. Diva. Puxa saco. Rainha dos sonhos infantis. Chega, lobo! Fala pra ela, vovó. Onde é que você mora? Todo mundo sabe. Chamando o pequeno polegar e gigante. Chamando o pequeno polegar e gigante. Entrem no sonho do menino Gustavo no Rio de Janeiro. Fumaça! Ligando a luz! Vamos às regras. Regra número 1. Vale tudo. Me chutou, vovó. De nada. E regra número 2. A primeira regra não pode ser alterada. Fumaça! A primeira regra não pode ser alterada. A segunda regra não pode ser alterada. Onde tem? A segunda regra não pode ser alterada. Amém. 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 Podem parar a luta. O menino já acordou. Muito obrigado. Parabéns. Pô, Gigante, tu arrasou lá na cena? Você que arrasou, pequeno. Não, porque arrasou quebrar aquele banco. Mas na hora que você fez a cara de medo, quando tava indo pra cima de você. Ah... Velho, eu achei que era verdade, fiquei até preocupado. Gigante, como é o mundo? O mundo é como você inventar, pequeno. Ah, então isso que é realidade? Não, velho. Realidade é quando a gente não consegue inventar o mundo. Entendeu? Não. Você quer que eu te explique? Não, nem sinto. Tô com a flauta. Tô com a flauta? Bora. Ué, isso é uma flauta? Rapaz... A gente vai inventar o que é. A gente vai inventar o que é. Tem muito tempo, né? A gente vai inventar. É, tem muito tempo. A gente vai inventar o que é. O que é junto. Todo mundo no vale tem seu lugar predileto. O da branca de neve é o balanço. Você tem um segredo pra me contar? Não tenho, não. Eu percebi, tá? Então você tem um segredo pra me contar? Mas é sobre você. Então eu já sei, chapéu. É, mas eu quero confirmar. Fala. Você tá apaixonada pelo Dunga. Quem disse? Tá ou não tá? Balança, chapéu. Oi, gente. Oi, Gigante. Tudo massa? Posso brincar um pouquinho com vocês? Poxa, Gigante, é que vai quebrar o balanço. Beleza. Oi, Gigante. E aí, Gigas. E aí? Tá triste, Gigante? Não, tô de boa. A gente te conhece, Gigante. Não, tô tranquilo mesmo. Tá cansadinho? Cansado eu tô, velho. Tá? Então vem cá, senta aqui que eu vou fazer uma massagem com você que eu sei que você gosta. Ah, eu vou. Pró, chega aqui, Gigante. Ai. Você tá arrebentando nessa bike, velho. Subir essa ladeira não é fácil, não. Venha cá. Posso dar uma pedalada agora? Pô, Gigante, vai quebrar a bike. Beleza, você tem razão. Meu riso é grande, não cabe em mim Minhas mãos são grandes, te aplaudem assim Meu peito é grande, ninguém quer brincar Meus pés são grandes no mesmo lugar Mesmo lugar Meu olho é grande, meu mundo é maior Meu braço é grande, já me dei um nó Meu sonho é grande, não quero acordar Meu riso é grande, ninguém quer brincar Quem é que nunca sentiu que o mundo é o gigante Achou que era fraco, se achou quase um rato Que o gato era o mundo, o gigante malvado E quem é o coitado que olhava pra cima esperando A porrada, o cacete, o esporra, a mijada, a esporra, o facão Quem é que nunca regou, nunca teve paura E será que alguém jura que nunca tremeu De pavor, de terror, de vertigem, de altura Ao que tava no chão E quem é o machão que não teve a surpresa De ser humilhado igual feio na festa E menino mijão Presta atenção Quem não perdeu a atenção dos seus pais Quem não foi encarnado depois de uma queda Ou porque era vesgo, ou porque era torto A sua voz já tá morto e se sente sozinho Ou porque é menorzinho, ou porque é bobalhão É pereba ou otário Olha, presta atenção Quem não levou uma surra, perdeu um horário Quem é que jamais teve um sonho esmagado Ou sofreu uma ofensa do melhor amigo Quem é que agora concorda comigo Esse mundo é o gigante e a gente é anão A gente é anão Presta atenção Presta atenção Meu olho é grande Meu mundo é maior Meu braço é grande Já me dei um nó Meu sonho é grande Não quero acordar Meu riso é grande Ninguém quer brincar Quem quer brincar Quem quer brincar Como é que vai a vida de bom velhinho, papai Noel? Boa como sempre E a de vocês Boa como sempre, papai Noel Quase ótima, né bruxa? E pra ficar ótima, príncipe O que precisa acontecer? Bom Raciocina aqui comigo, papai Noel Tá chegando o Natal, certo? Certo, bruxo Você vai entregar os presentes para as crianças que sonham com a gente, certo? Certo, bruxinha E aí, papai Noel? E aí o que, bruxinha? E aí que eu vou deixar aqui para o meu amigo príncipe explicar Sabe por quê? Porque ele explica melhor do que a hora, não? Fala aí, ô Príncipe encantado Que a gente também estava afim de ganhar um presentinho de Natal Sabe por quê? Se for a chave do vale Vamos fingir que a gente não está tendo essa conversa? Ah, susto, cara Que cara é essa? Não se deram bem, não? Nem mal, né Cara, a gente vai ter que mudar essa tática Porque olha só Você tem cara de roqueiro Eu tenho cara de mau Você tem cara de vilã Cada vez que a gente chega lá Sei lá, o papai Noel parece que fica pré-disposto, entendeu? Vamos mandar alguém com cara de bonzinho assim, tipo Quem? Sei lá A Branca de Neve Pede pra Branca O problema é convencer a Branca Mas afinal, quem fez esse vale cheio de gente linda? O engenheiro que o projetor ninguém conhece Mas os operários, é claro Foram Dunga Atchim Soneca Mestre Dengoso Zangado E feliz Os Sete Anões Pode ser Que a gente se acostume Fica só É só que eu duvido muito Quando a gente fica junto Coração E mais um Chamando Bruxa e Branca Entrem no sonho da menina Bruna Na cidade de Brasília Pra você Uma maçã Fresquinha Sentiu? Tá docinha, não tá? Mais uma Tchau 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 Perdi o foco, Bruxa Eu vi No ápice da cena Na hora do beijo Eu olhei pro Dunga É O amor é um caminho torto Lindo, Bruxa Muito bonita Só não entendi o que tem a ver Com o que eu tô te falando Olha só, Bruxa Você sabe quando o amor dói De tanta beleza? Ah não, peraí Peraí, Branca Esse negócio de beleza doer É no mínimo esquisito, hein Cafona Olha aqui A beleza Não pode estar ligada ao sofrimento Cara Isso é uma culpa besta Ah, quer saber? Tô indo nessa Aqui, ó Você não acha que às vezes você é dura demais? Uma das minhas maiores qualidades, sabia? Muito bem Estão todos aí? Uhum Inclusive é Rapunzel? Aqui Vamos à análise da semana Quem vai falar primeiro? Eu gostaria Fique à vontade, príncipe Bom, primeiramente eu queria dizer aqui Que não é nada pessoal Eu só falo aqui de uma maneira profissional Afinal de contas eu sou profissional Eu tenho um registro Até aí nada de novo Nenhuma informação relevante Inclusive semana passada Seguindo As relações pessoais não podem interferir Na reação dos personagens nas histórias, gente Vai sobrar pra mim Já sobrou, neném? Minha amada Branca de Neve Se você tá afim do Dunga Acho ótimo Dunga, adoro você Vivo o amor de vocês Mas na nossa história você tá apaixonada por mim No sonho de quarta-feira você me beijou olhando pro Dunga Não ri não Não ri não, viu? Não ri não Fiquei completamente desconcertado Quase perdi a fala Só não perdi porque não tinha fala Príncipe, eu já te pedi desculpas Isso não vai acontecer de novo Eu vou me concentrar mais Vai se concentrar mais Mas não é a primeira vez Pode ver Cara, eu não tenho esse problema Nas histórias já namoro minha mulher bia Tá tudo certo Seguindo No ápice da minha história No meu grande momento Na minha grande fala Joga as tranças Rapunzel Vai sobrar pra mim? Já sobrou, filhinha Não está funcionando Não está funcionando Por que, Rapunzel? Porque eu já tinha jogado Já tinha jogado E você só pode jogar Depois que eu pedir Depois que eu pedir Mas eu já entendi Já pedi desculpa O que mais você quer? Não, tá desculpada Aqui não é nenhum problema pessoal É só uma questão profissional Eu só falo aqui de maneira profissional Afinal de contas eu tenho um registro de ator Hã? Eu sou profissional Chapeuzinho vermelho, por exemplo Ah não, agora vai sobrar pra mim Se sobrar pra mim Eu transformo esse príncipe num sal Seguindo Chapeuzinho vermelho tem quantas histórias? Uma Uma E Rapunzel tem quantas histórias, Rapunzel? Uma Uma E você, Branca, tem quantas histórias? Uma E eu? Tenho quantas histórias, Lobo? Cinco Se você tivesse escolhido um príncipe Quem seria, Lobo? Obrigado, Lobo Então por que eu tenho que ganhar a mesma coisa que vocês? Também não estou reclamando Gente, posso dar minha opinião rapidinho? Eu acho que essa reunião Robert, posso te falar um negócio assim? De verdade Adoro tuas opiniões Eu vou dar minha opinião O príncipe está certo Todo mundo já pediu desculpas Obrigado a todos E a reunião acabou A oficina do Vale tem um chefe Gostou quem foi que não O relógio queima a noite Derretendo a escuridão Eu roubei a chave do Vale E ela está aqui no meu bolso Isso é mentira, não é não, Pinóquio? Ó o nariz, hein? Tá bom Ela não está aqui no meu bolso Mas eu roubei a chave Pinóquio Tá bom Eu ainda não roubei Mas eu vou roubar Pinóquio Tá bom Eu não vou roubar não Eu tenho medo O tic tac dessa noite Tac, tic, é de montão Tic tac, bate com uma soite Te queria coração Pergunta quem foi que foi Que te assustou Quem foi que não O relógio queima a noite Derretendo a escuridão Chamando o Branca de Neve E os sete anões Chamando o Branca de Neve E os sete anões Entrar no sonho Da menina Sônia Na cidade de Goiânia Rápido A menina já vai acordar Vai, não, é contigo? Que despliciência, hein, parceiro? Sucesso subiu a cabeça mesmo, hein? Obrigado A criança já acordou No Vale Encantado Nada é mais celebrado Do que o amor Então naquele dia Todo mundo acordou emocionado Era o dia do casamento De Robin Hood E Lady Mad O verão chegou Trazendo a voz Da paixão que escorre Mel do sol Que incendeia o nosso coração Menino Brincando 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 Na areia Que a paixão saiba cuidar de nós Passageiros como a luz do sol Que incendeia o nosso coração Que incendeia o nosso coração Insome das manhã Que eu vi passar Que eu vi passar Que eu vi passar Enquanto o sol Que você beba no sol Que você beba no mel do sol Que você beba no mel do sol E que a sombra que o verão trará Possa descansar Seu corpo Menino Brincando Na areia Que o amor e a felicidade de vocês Gerem em vocês sempre A paz e a alegria E que a paz e a alegria de vocês Gerem cada um de nós A paz e a alegria que precisamos Para viver nossas histórias Vamos guardar em nós Todos os deuses Não vamos deixar nenhum ficar de fora Eu vos declaro Marido E mulher Madre Pérola Robin Hood é o nosso personagem mais compenetrado Acorda todo dia às 5 da manhã Para treinar espada, faca e arco e flecha Bom dia, meu amor Bom dia, princesa Bom dia, meu amor Meu amor, vem deitar um pouquinho, vem Você me conhece, Edméria? Eu estou treinando, porra 5 e meia da manhã, meu amor Por isso mesmo, estou treinando, princesa Vem deitar Estou treinando, princesa Aliás, sabe o que você faz? Pega essa espada aí e vamos treinar juntos nessa lua de mel Peraí, Edméria, está um ponto forte Olha só, você não tem maturidade para treinar com essa espada Vamos com a de plástico Imagina a criança sonhando aí, hein Muito rápido Muito agressivo, a ponta machuca Peraí, Edméria Não se roda, não tem negócio de rodar Ih, devagar, slow, vamos devagarzinho Imagina comigo, ó Cenário, criança sonhando, vovó apertando a máquina de fumaça Está aqui o herói, chegou o dragão, vai Eu sou o dragão? Não, mas dragão no bom sentido, porra Dragão? Mas dragão, dragão linda, loira, dragão de olho azul, porra Não, 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 não treinar não, cara Acabei de chegar, mas olha só, já estou indo embora, Rob Já estou indo embora, cara Não, não treinadinha Que treinar, Rob Que treinar, está com esse negócio de treinar Vou treinar, vou treinar, vou treinar, ó Treinar esse golpe aqui, Rob Esse golpe aqui, vou treinar, treinadinha Tá escolhambando o sonho todo, vamos dar treinadinha Já viu algum príncipe perder em alguma história infantil? Já viu? Não, não viu Sabe por que que não perde? Vou te falar por que que não perde Sabe por que que não perde? Porque está escrito que a gente ganha Entendeu? Alguém foi lá e escreveu que a gente ganha Pessoa, precisa treinar Ganho Está entendendo? Precisa treinar, cara Faz o seguinte, pega a tua gata Vai tirar a soneca Faz isso, Rob Isso Aproveita, assim A não ser Que vocês queiram aproveitar que está todo mundo dormindo E roubar uma certa chave do vale Toca nesse assunto, velho Sei uma coisa sobre você Fala, Chapéu Você é apaixonado pela Lady Mary Não, não sou Mas eu não sou mesmo Então por que que eu estou sentindo isso? Porque eu seria Mas eu não sou Mas com certeza eu seria Entendi Eu não chego nem a cogitar isso com a mulher de um amigo meu, Chapéu Pior que a gente vai acabar se desentendendo é por outro motivo Quer te perguntar uma coisa, cara? Claro O que você tem contra mim, velho? Tá maluco, cara? Não, responde sério, velho Isso é uma pergunta tão absurda que nem merece resposta Responde mesmo sem merecer, então, príncipe Nada Tenho nada Eu sempre te admirei Pra mim você sempre foi o maior dos heróis Eu sou teu fã Cara, ultimamente tem alguma coisa esquisita entre a gente É que a gente pensa um pouco diferente num assunto muito sério Mas isso não quer dizer que eu tenho alguma coisa contra você Eu sei Sabe que a gente pensa diferente ou sabe que eu não tenho nada contra você? Sei que a gente pensa diferente Tá pensando de novo em roubar a chave, né? Você quer amarrar a vida, Rob? Mas a vida não dá pra amarrar Vida tem regras, velho E quem é que fez? Não sei, mas tem E se você joga fora o que te dá segurança, você perde a alegria, cara Só que pra mim a regra é viver, cara É aproveitar tudo que existe no mundo Robinho, se você tivesse a mínima consciência de tanta beleza que existe nesse mundo Eu tenho certeza que você ia cair de joelhos de tanta beleza Velho, mas eu não discordo de nada disso Então, cara A gente precisa conhecer o mundo, não dá pra ver tudo aqui debaixo Não dá pra ver tudo nem lá de cima, príncipe, qual é? A gente precisa sair daqui, cara Isso não é desobediência, é flexibilidade Não é desobediência sim, a gente tem que ser sólida É, mas não existe nada sólido Não dá pra ficar atirando o pé do chão toda hora não, rapá Até pássaro pousa de vez em quando Vou fazer o seguinte, cara Vou te falar duas coisas A primeira é que a gente não precisa brigar, porque pensa diferente A segunda é que eu sei que você tem uma certa razão Mas eu não tô nem aí pra razão Aí vai ficar difícil cumprir a primeira Vamos dançar? Eu não sei dançar não, gente Ô, gigantinho, é só dançar Eu não sei não, obrigado Quando os bichos dançam com as fadas Entre uma balada e um blues A paixão cai da madrugada Acho que eu vou dançar com a Lady Mary Ih, vai da zebra Por quê? Por quê? Rob é ciumento, cara Ele sabe que você tem uma queijinha por ela Quem disse? Eu sou bruxa, né? Eu sinto as coisas Eu vou assim mesmo O calor das mãos apertadas Reconforta a mão que conduz O amor nos contos de paz Entre uma balada e um blues Freio, eu tô dançando Vovó, tô dançando Ô, meu Deus, que lindo o gigantinho Galera, tô dançando A paixão cai da madrugada A balada e um blues Só com a minha mulher aqui, cara Valeu Que não duas gotas aladas Entre uma balada e um blues Que isso, príncipe? Tá maluco? Que isso o quê, Rapunzel? Eu sei onde você tá indo agora Eu tô indo roubar a chave do vale Não vai não, você vai se arrepender Eu te conheço Eu preciso conhecer o mundo das pessoas Quando elas não estão sonhando com a gente, Rapunzel O problema é fazer isso Sem a permissão do Papai Noel Sem falar com as pessoas, não dá Eu já tentei de tudo que é jeito Eu vou sim Olha cá Não é porque você já tentou E até agora não deu Que você vai apelar Riem Esquece isso Vamos voltar pra festa Vem Vem Peraí que eu quero falar uma coisa Fala, vovó, delícia Tá faltando alegria Alegria é o que salva Alegria é a mãe da bondade Então solta um swing aí, DJ Eu gosto de andar pela rua Bater papo de Lu e de amigo engraçado Eu gosto do estilo do zorro Visual lá do morro e de abraço apertado Eu gosto mais de bicho com asa Mais de ficar em casa e mais de tênis usado Eu gosto do volume, do perfume, do ciúme Do desvelho e do cabelo enrolado Eu gosto de artistas diversos Eu gosto de crianças de perso e dos ondas de xim Eu gosto de trem fora do trilho De andar com meu filho e da cor do marfim Tem gente, muita gente que eu gosto Que eu quase aposto que não gosta de mim Eu gosto é de cantar Vamos celebrar, celebrar, celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar, celebrar, celebrar Vamos celebrar Eu gosto de artista circense De artista que pense De artista voraz Eu gosto de olhar para frente De amar para sempre O que fica pra trás Eu gosto de quem sempre acredita A violência é maldita E já foi longe demais Eu gosto do repique Do atabaque Do alambique Padulaque Do cachimbo Da paz Eu gosto de inventar Pelodia Da palavra poesia E de palavra condil Eu gosto É beijo na boca De cantora bem rouca De morar no Brasil Eu gosto assim Do canto do povo E de tudo que é novo Do que a gente já viu Eu gosto é de cantar Vamos celebrar, celebrar, celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar, celebrar, celebrar Vamos celebrar Eu gosto de atores que choram Ali por nós e namoram Ali por nós na TV Eu gosto assim de quem é eterno E de quem é moderno E de quem não quer ser Eu gosto de varar madrugada E de quem conta piada E não consegue entender Eu gosto da risada gargalhada Da beleza recriada Pra que eu possa rever Eu gosto de quem quer dar ajuda E acredita que muda O que não anda legal Eu gosto de quem grita no morro Que alegria é socorro E que miséria é fatal Eu gosto do começo Do avesso Do tropeço Do bebê Que dança no carnaval Eu gosto é de cantar Vamos celebrar, celebrar, celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar, celebrar, celebrar Vamos celebrar Eu gosto é de ter coisa rara A verdade na cara É do que gosto mais Eu gosto porque assim vale a pena Nossa vida é pequena E tá guardada em cristais Eu gosto é que Deus cante em tudo E que não fique imundo Mostra em mil catedrais Eu gosto é de cantar Vamos celebrar, celebrar, celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar, celebrar, celebrar Vamos celebrar, celebrar, celebrar Vamos celebrar, celebrar, celebrar Gente, vamos lá, vamos começar a reunião? Gente, quem que pediu essa reunião aqui? Foi o príncipe. Ah, não, 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 já sei que você é profissional, só a gente foi uma profissional, já sei, já sei. Ô bruxa, é outro assunto, é o seguinte gente, nós vamos roubar a chave do Papai Noel essa noite. Meu amado príncipe, eu acho essa ideia, gente, maravilhosa. Gente, olha aqui, tá na hora de sacudir a vida com coisas novas. Tu não acha legal não? Que que é, vocês querem entrar em uma lei sagrada agora? Ninguém tá querendo entrar em nada aqui, Rob. Nós vamos só dar uma volta, antes do Papai Noel acordar estamos de volta. Isso não vai dar certo não, hein? Ah, qual é, Chapéu? Eu sei de ser pessimista. É, galera, vamos lá, não tem erro. Cara, às vezes esse teu jeitinho descolado assim, tentando passar por cima de todo mundo me irrita, sabia? Que que é? Você quer deixar o Papai Noel triste? O que deixar o Papai Noel triste? O Papai Noel não vai nem ficar sabendo. Vamos, galera, Branca, minha princesa. Ah, gente, eu até iria, mas vamos falar com ele antes? Não tem a menor hipótese do Papai Noel concordar com isso, né? Pra mim só tá mais do que claro. Exatamente, eu não escondo nada dele. Como é que pode? Um herói tão lindo e tão careta. Eu não vou treinar uma lei sagrada. Ô, Robin, faz o seguinte, cara, pega tua gata aí, vai tirar uma soneca, deixa que a gente resolve aqui. Olha só, príncipe, pra começar, que ela não é minha gata, ela é minha mulher. Em segundo lugar, eu não vou deixar você dominar as coisas aqui, só porque você tá nesse momento babaca aí. Tá pegando o pesado. O que é, cara? O que que você falou? Você entendeu muito bem o que eu falei, velho. Muito o quê? Você entendeu muito bem. Eu posso te dar a real, Rob? Eu acho que a Lady Mary concorda com a gente, você tá irritadinha assim porque tá com um segundo. Como é que é? Tá com um segundo mesmo. Tá com um segundo. Fica aí, fica aí. Solta ele, gigante. Solta ele, pode soltar. Gente e amigos, a gente não vai brincar não. Pode soltar, gente e amigos. Fazer assim, quem quiser fugir do vale, vai com o príncipe. O resto fica aqui comigo. O resto fica aqui comigo. Se. Hará. Abre logo um tortoiro Fede, madrugada, por JESSA Marifice, madrugada, por Gianmarci Abre logo um tortoiro Fede, madrugada, por JESSA Amém. 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 Não entendi, Lesméria. Uma das coisas mais lindas que eu aprendi com você até hoje foi que a gente não pode recusar uma aventura. Não aprendeu comigo a respeitar os mais velhos? Aprendi. Mas eles precisam explicar o motivo pra gente. Tô espantado. Você tá decepcionado? Não, é bem mais que decepção. Você tá tentando tranhar uma lei sagrada. Não, não tô. Não tá, mas vai. E a lei é muito clara aqui. Os velhos falam e a gente obedece. Só que existe outra lei sagrada que você tá esquecendo. É a lei que diz que nós fomos criados pra viver a aventura. Você não percebe que você tá querendo impedir que a gente faça justamente o que nós fomos criados pra fazer? Foi criado pra viver as histórias como elas são, Lesméria. Não, nós fomos criados pra viver a aventura. E o Papai Noel tá querendo impedir que a gente conheça as coisas. É porque tem coisa que não é pra gente conhecer mesmo. Eu não acho. Então a nossa discussão acaba aqui. Ô, rapaziada. Ô, a gente não combinou que a gente já viveu uma aventura? Ô, vai ficar nessa deprê agora? Ô, Ledméria. Ô, levanta essa moral aí. Vamos fazer uma votação aí pra ver quem é que rouba a chave do Papai Noel? Vamos lá, quem é que vai ter coragem de roubar a chave do Papai Noel? Eu proponho uma votação, pequeno. O que você acha? Eu aqui voto que não seja eu de jeito nenhum. Bom, vamos lá. Votação democrática, bolo. Eu vou contar até três e aí a gente aponta pra quem vai roubar a chave. Beleza. Espera a fada contar. Não antecipa. Vamos lá. Um, dois, três. Como assim? Justo. Como assim, o lobo? Como assim? Eu vou fazer o seguinte. Se é uma votação, tem que ter segundo turno. Segundo turno. Tranquilo, vamos lá. Dá uma chance. No três, hein? Um, dois, três. Não, você acha grave. Tá bom. Dá licença. Dá licença, deixa comigo. Sente a pressão. Vem tá acordado. Vem tá acordado. Vem tá acordado. Vem. Respira. Espera. Espera. Faz silêncio. Não vai dar certo, não. Vem tá acordado. Vai volezinha, vai volezinha. Vai volezinha, vai volezinha. Boa, pequeno, vem, vem, boa, boa, meu caroto. Abre logo o portão, madrugada por todo o vale, Tá soando a emoção, tá com medo e tem um detalhe. O medo embaça a visão, abre logo antes que te abale. Ande na escuridão, o teu sonho parece um vale. Preso entre os morros, não, solta o sonho antes que se cale. Madrugada por todo o vale, Abre logo o portão, Madrugada por todo o vale, Tá soando a emoção, Tá soando a emoção, tá com medo e tem um detalhe. O medo embaça a visão, Abre logo antes que te abale. Onde na escuridão, O teu sonho parece um vale. Preso entre os morros, não, Solta o sonho antes que se cale. Madrugada por todo o vale, Abre logo o portão. Abre logo o portão. Abre logo o portão. Abre logo o portão do vale. Abre logo. Primeiro encontraram os velhos. Só viram tristeza, fome, desencanto, olhos embaçados. Mas não é assim no Varo Encantado. Lá, os velhos fazem brinquedos, cuidam de jardins ou distribuem presentes. Ali, estendiam as mãos e pediam atenção e futuro como quem pede esmorra e comida. E encontraram os adultos. Não havia no ouro deles, de nenhum deles, o menor sinal de alegria. E nossos amigos pediram que rissem como quem pede esmola e comida e como os velhos pediram atenção e futuro. E finalmente encontraram as crianças. E acharam que, pelo menos ali, haveria brincadeira. Mas eram todas comportadas, tristes. Eram mini-adultos. O pequeno polegar pediu que fizessem travessuras e estripulias, como quem pede esmola e comida, como os velhos pediram atenção e futuro. E o gigante pediu às crianças uma brincadeira, como havia pedido aos adultos um sorriso. E o gigante pediu às crianças uma brincadeira, e o gigante pediu às crianças uma brincadeira, Que a paixão saiba cuidar de nós, passageiros como a luz do sol. Que incendeia o nosso coração, menino, brincando na areia. Fede, abre logo o porte. Fede, fede. Fede, fede. Madriga, fede. Fede, fede. Amém. Amém. Você tava sonhando, meu pequeno. Foi só um pesadelo. Olha aqui. Deixa eu te contar uma coisa. O mundo das pessoas só existe nas histórias que a gente conta pra fazer dormir as crianças aqui do Vale Encantado. É tudo mentirinho. O pequeno polegar acabou dormindo. E quando ele acordou, tudo estava igualzinho como antes. Olha lá. O sol tá caindo. Um riso em luz pra você. Viu, não é só dor. Viu, não é só tristeza, não. Quando anoitece no Vale Encantado, fica só um fiozinho de luz vermelha. Lá no horizonte. E todas as crianças do mundo param pra ver o pôr do sol. Ah, o Deus das fadas fica tão triste se a gente deixa de ver o pôr do sol. A linha vermelha puxa uma carruagem cheia de estrelas onde está a deusa dos sonhos e seu pó mágico que faz a gente pensar coisas lindas. Quando vocês estiverem tristes, pensem em coisas lindas. Balas. Balas. Travessuras. Carinho. Carrinho. Beijo de mãe. Brincadeira de queimado. Árvore de natal. Árvore de jabuticaba. Seu amarelo. Balas azuis. Risada. Colo de pai. História de avó. Quando vocês forem grandes e acharem que a vida não é linda, pensem em coisas lindas. Mas pensem com força. Com muita força. Porque aí o céu vai ficar cheio de vacas gordas amarelas. Cachorro bonzinho. Bruxa simpática. Sorvete de chocolate. Caramelos. E amigos. Vamos. Vamos lá. Vamos pensar só em coisas lindas. Brincar na chuva. Boneca nova. Boneca velha. Bola grande. Mar verde. Submarino amarelo. Fruta molhada. Banho de rio. Guerra de travesseiro. Boneco de areia. Princesas. Heróis. Cabelos voadores. Já tá anoitecendo no Vale Encantado. Dorme em paz, minha criança querida. Vamos pensar em coisas lindas até amanhecer. Cachoeiras do Pernambuco. Cachoeiras do Pernambuco. Folhas rosas por trás. Águas negras, cães azuis. Árvores reais. Cachoeiras do Pernambuco. Diversas guardam sonhos, guardiãs imortais. No vale encantado quem sorrir Bebe o vinho da paz No vale encantado quem sorrir Bebe o vinho da paz Mares de safira e luz Arco-íris no olhar Barco branco que conduz Quem quiser cantar Vagalumes amarelos Dançam no ar No vale encantado quem sorrir Bebe a luz do luar No vale encantado quem sorrir Bebe a luz do luar Ventos de cereja e sons De risada de irmão Mil estrelas de bombons Frutas de perdão Alito de oases Flor de afago no chão No vale encantado quem sorrir Pega o céu com a mão No vale encantado quem sorrir Pega o céu com a mão Pega o céu com a mão No vale encantado quem sorrir Bebe a luz Acu-íris no olhar Barco branco que conduz Quem quiser cantar Atenção! Lagalumes amarelos dançam no ar No vale encantado quem sorrir bebe a luz do luar No vale encantado quem sorrir bebe a luz do luar Quando os bichos dançam com as fadas Entre uma balada e um blues A paixão cai da madrugada Lá do céu escorrem as luzes Pingam luas, gotas aladas Entre uma balada e um blues No repouso das cavalgadas Quando a noite abranda essa luz O calor das mãos apertadas Reconforta a mão que conduz Sai, Lobo! O amor dos contos de fadas Entre uma balada e um blues Vai pressentir o Lobo! Agora! Cena 24 Lobo e chapéu no bosque do palmetal Take 1 Take 2 O amor dos contos de fadas O amor dos contos de fadas Quanto os bichos dançam com as fadas Entre uma balada e um blues A paixão caiu no lugar do céu Bom dia, Freitaco Pinoquinho Bom dia, Bruxa Bom dia, Lobo Bom dia, Bruxa Bom dia, Lobo Ô doidão Do repouso das cavalgadas Quando a noite já branca dessa luta O cara 66 Vamos no tem que um Ô galera, a gente não resolveu viver uma aventura? Agora só porque o casalzinho teve um ADR, vocês vão pipocar e vai ficar nesse clima? Ô Corta Vamos Dentro uma balada Dentro uma balada Dentro uma balada Dentro uma balada Vamos pensar em coisas lindas até amanhecer Desenco